E aí galera, Douglas Gomes, vídeo novo pra vocês, com participação mais que especial da Nayane, né Nayane? Garota muito abençoada por Deus, e eu espero que vocês gostem. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Tantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite, ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele não desiste de você, ele não desiste de você. Eu também Tantas vezes você caiu Tentando acertar Mas há tristeza E o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele cumpri de seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele cumpri de seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste 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 Graça e paz Graça e paz Amém